Vamos lá, esse capítulo 32, versículo de número 9, vamos ver Disse mais o Senhor a Moisés Tenho visto a este povo, e este povo de dura serviço Agora, pois, deixa-me Para que o meu furor se acenda contra eles E o consuma E eu farei de ti Uma grande nação Melhora o som para mim, Lelê? Está meio com atraso aqui Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse O Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Que tirasse da terra do Egito com grande força e com forte mão Porque hão de falar os egípcios, dizendo Para mal os tirou Para matá-los nos montes E para destruí-los na face da terra Torna-te o teu furor da tua ira E arrependa-te deste mal contra o teu povo Lembra-te de Abraão, de Isaac Diz Jael, os teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado E lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência Como as estrelas do céu E darei a vossa descendência Toda essa terra De que tenho falado Para que Então o Senhor Arrependeu-se do mal Que dissera Dissera Que havia de fazer Ao seu povo E virou-se Moisés E desceu do monte Com as duas tábuas do testemunho na mão A tábua escrita de ambos os lados E um de outro lado Estavam escritas E aquelas tábuas Eram a obra de Deus Também a escritura Era a mesma escritura de Deus Esculpida nas tábuas Glória a Deus Somente até aí Me dá toda a atenção Para que você Possa entender Orando eu Nessa tarde ao Senhor Deus me deu uma revelação nova Diante de um texto Que li e reli Por centenas de vezes E cresci ouvindo de pregadores Dizendo que Moisés Deu conselho para Deus Cresci ouvindo de pregadores Que Moisés foi o profeta Do Antigo Testamento Que foi o único homem Que aconselhou a Deus Porque Deus coloca no seu coração Em exterminar o povo de Jael Por causa da desobediência Porque o povo era De coração duro Porque era um povo Desobediente Tá ruim o microfone ainda Lelê E Deus decide exterminar E ao comunicar a Moisés Para que se cumpra Amós capítulo 3 Versículo 7 Tá melhorando Amós capítulo 3 Versículo 7 Que vai dizer Certamente o Senhor Jeová Não fará coisa alguma Sem antes revelar Os seus servos E os seus profetas Deus vai se comunicar Com Moisés Lembrando que Toda atenção é pouca Lembrando que Esse povo que Deus Tá falando É o povo hebreu Que Deus vai tirar Da escravidão do Egípcio Uma vez convidados A morar no Egito Por causa do governador José Que Deus levantou Filho de Jacó José morre E de convidados Eles viram escravos E a Bíblia vai relatar Que Deus promete Libertar o povo Da escravidão E envia Moisés Só que o povo Quando vai pro deserto O povo começa a murmurar Começa a reclamar Começa a fazer Bezerro de ouro Começa a se desviar Dos preceitos De Deus Toda atenção é pouca Deus fala com Moisés E fala Moisés Decidi Destruir o povo Eu vou exterminar Esse povo E de ti Eu farei Uma grande nação Deus está falando Eu vou acabar com o povo Moisés Mas contigo Eu continuo a minha aliança Eu vou acabar com o povo Moisés Mas de ti Eu vou fazer Uma grande nação Moisés Eu vou destruir O povo Que está de dura Serviz Mas de ti E Moisés Vai falar com Deus Senhor Se destruir o povo Então me mate junto Risca meu nome Do teu livro Me arranque também Porque se o Senhor Destruir esse povo O que os egípcios Vão falar O que as nações Vão falar Vão falar que tu és Um Deus mau Que tirou o povo Para matar no meio Dos montes E no meio Do deserto Só que Moisés Não entende Deus Por que? Porque o ser humano Por mais que o profeta Moisés Foi o maior profeta Do Tanakh Do Antigo Testamento Você tem que entender Que ele é humano E o ser humano Não consegue ver o futuro Se Deus não revelar Porque a profecia Só vem se o inspirador Nos inspirar Então Deus só sabe Deus Quem anda Profeta Pode ver fragmentos Do futuro Como Deus revela O apocalipse Para João Na ilha de Pátios Só que o profeta Moisés Não conhecia O amanhã E ele está defendendo O povo de hoje E Deus está conversando Com Moisés Dizendo Moisés Eu sei o que eu estou falando Porque eu conheço Eu estou falando Porque eu sei Do amanhã E a gente não sabe Do que vai acontecer Cinco minutos depois Só que Moisés Foi teimoso Nessa parte Em querer Ser advogado Do povo E Deus Como Pai Permite Eu quero dar uma pausa Aqui para me voltar Aqui nesse assunto Para você entender Não existe Nenhuma criatura Que se parece Mais com Deus Do que você Quando Deus Vai fazer no livro Do Gênes O homem Ele vai falar Façamos o homem A nossa imagem Semelhança Imagem Semelhança Eu vou explicar Para você O que isso significa Existe filhos Que tem a imagem Do pai Mas pode ter A semelhança Da mãe Como assim? Tem uns olhos Bonitos do pai Parece com o cabelo Do pai Mas a semelhança Eu tenho a imagem Do meu pai A imagem do meu pai Terreno Eu puxei mais Para o meu pai Para a minha mãe Se eu puxasse Para a minha mãe Eu teria cabelo liso Olhos verdes Mas Deus sabe o que faz Eu puxei mais A imagem do meu pai Mas a semelhança Eu puxei mais Para a minha mãe Eu tenho todo o jeito Da minha mãe Porque eu cresci com ela Convivi com ela Então a maneira De eu brincar A maneira De eu crer A maneira De eu ter fé A maneira De eu buscar Essa semelhança Minha foi para a minha mãe Deus vai falar Façamos o homem A nossa imagem Em semelhança Vai parecer com a gente Por fora e por dentro Você quer ver Como é que você parece Tanto com Deus? Todo o sentimento Que o homem tem Deus tem O homem se entristece Deus também A Bíblia vai dizer Não entristeçais O Espírito Santo Em Efésios 4 O homem ama Deus também João capítulo 3 Vai dizer Versículo 16 Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou o seu único filho Amor O homem se ira Deus também Deus é tardio em irar-se Você se alegra Deus também A alegria do Senhor É a nossa força Perceba que todos os sentimentos Que nós temos Deus também tem Quando a Bíblia diz Irai-vos mas não pequeis Para não pecar Irai-vos mas não pequeis Está dizendo o quê? Quem está falando É um Deus que também se ira Que é tardio em se irar Demora a se irar Mas quando se ira Sai de baixo Quem me ouve Diga eu Então olha para o teu irmão Diga só Sabe por que Deus te entende? Porque Ele te criou É por isso que você olha No espelho Tem pessoas aqui Que nem você mesmo Consegue se entender Tem pessoas que estão aqui dentro Que teu marido não te entende Tua mãe não te entende Teu irmão não te entende Porque você também não se entende Tem dia que você está triste Que você não sabe nem por que está triste Tem dia que você está mais para lá Do que para cá E você não sabe nem o que aconteceu Por quê? Aí vem Deus Quando você mesmo não se entende Usa um profeta Fala a tua vida inteira E fala assim ó Eu te entendo Ninguém para te entender Mais do que Deus É por isso que tem família Que já desistiu de você Tem gente que já desistiu de você Tem gente que não vê em você Potencial algum Tem gente que olha para você E fala Isso aí não vai prestar para nada Isso aí vai puxar carroça Esse camarada aí Vai virar bandidinho Essa moça aí do jeito que anda Vai virar prostituta Parece que as pessoas Já lavaram a mão Já desistiram de você E vem Deus dizendo Eu não desisto de você Pode uma mãe Um pai desamparar o filho Pode uma mãe esquecer do filho A quem amamenta Todavia eu não me esquecerei Tenho o vosso nome escrito Na palma das minhas mãos Tu és meu Instrumento peculiar Propriedade peculiar Vós sois nação santa Povo eleito Povo adquirido Sacerdócio real Corredeiro da herança Tu és meu bichinho De Jacó Andar com Deus Que meu futuro É ficar meio perdido No presente E é isso que você Tem que entender Que Moisés não entendeu Quando Deus falou Com Moisés Moisés Esse povo É desobediente Tirei eles do Egito Mas o Egito Não sai deles Vou eu exterminar eles E vou fazer de ti Uma grande nação Moisés quis defender o povo Mas Moisés não vê O dia de amanhã Quando Deus fala isso Titão Deus olha para o amanhã A Bíblia não manda Mas não me proíbe imaginar Deus é unipresente Uniciente Unipotente Deus usou a sua pré-ciência Deus usou o seu poder Para dar uma olhada No futuro E vasculhando o amanhã Gustavo Ele viu o povo Fazendo Moisés pecar Deus Em consideração A amizade de Moisés Em consideração A Moisés Que era um homem Que a Bíblia diz Que Deus falava com Moisés Como quem fala com um amigo Que a chequenade Deus descia E a nuvem virava um filtro Para que Deus falasse Com aquele homem Face a face Por amor A Moisés Deus olha e fala Moisés Eu vou fazer de ti Uma grande nação Mas eu vou acabar Com esse povo Por que? Eu estou tentando Te dar livramento E você não está vendo Eu estou tentando Livrar você Por que? Porque Deus fez Uma promessa Para Moisés Que ele entraria Na terra de Canaã A terra da promessa Que mandava leite e mel Quem é que teve A revelação da terra? Quem é que sabia Que a terra era boa? Moisés O povo só soube de terra Porque Deus revelara Para Moisés O povo só sabia Da direção Porque Deus revelara Para Moisés O povo só abriu Entrou no mar Que se abriu Porque Moisés Ali clamou O povo desfrutava Daquilo que Moisés Provocava no mundo espiritual E agora Deus está dizendo Moisés Eu vou exterminar o povo E Deus está falando agora Para ele Porque Moisés Não veio amanhã E Moisés está dando Um atento com Deus Dizendo Se tu fazer isso Não tira meu nome Então arranca meu nome Do livro Eu não quero Cadê aquele fogo? Eu não quero Pega isso aqui Mais tarde Eu vou voltar Para esse mesmo lugar Que eu estou Mais tarde Você e eu Que conhecemos um pouco Da Bíblia Você vai ver Que esse mesmo povo Vai reclamar tanto Na cabeça de Moisés Vai murmurar tanto Na cabeça de Moisés Que era para Moisés Conversar com a rocha Para a rocha Verter água E ele não toca na rocha Ele bate na rocha E a rocha era Cristo Ele fere Deus Por causa do povo Ele fere Deus Por causa do povo Que povo? Que ele acabou de defender Que povo? Que ele acabou de livrar da morte Que povo? Que ele acabou de entrar De frente com Deus Dizendo Não mata esse povo Se matar me mata Também E por causa Da defesa Desse povo Deus vai descer Quando ele Fere a rocha Vai dizer Moisés me feriu Te amo Mas sou pai E a Bíblia vai dizer Que Deus Castiga E a Bíblia vai dar Que Deus Que Deus Que Deus Açoita Todo Aqueles O quanto O quanto ele ama Ele é pai É ele que ensina A corrigir o filho Com vara Deus 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 Com o coração Tão grande Que as gerações Moisés Moisés Onde você Onde você Estou sentado No ontem Você não sabe Cuidado Você pode estar Abrindo a porta Para alguém Que vem como Gatinho Você pode estar Abrindo a porta Que vem como Ovelha E depois que Tu coloca Dentro da tua casa Está até hoje Tentando tirar E não consegue Cuidado Não Coloca A mão Onde Deus Não está Mandando Colocar Deus Respeita O livre A Bíblia O poder de escolha Moisés Eu vou destruir O povo Mas eu vou fazer De ti uma grande nação A minha aliança Contigo Continua Deus está falando Moisés Eu quero que você Desfrute da terra Porque se todo mundo Está aí É porque O que eu estou fazendo Na tua vida E eu vim aqui Falar para ti Mais vale a minha amizade Contigo Do que o povo rebelde Deus está dizendo Mais vale um Que obedece Do que mil Que não obedece Mais vale um Mais vale um Que me busca Do que milhões Que não querem Vem a minha face Mais vale um Que me obedece Do que um milhão De milhões Que me desobedece Mais vale um Moisés Eu sei do compromisso Que você tem comigo Moisés Eu sei da aliança Que você tem comigo Moisés Esse povo não me quer Esse povo fala Que me ama Está igual Isaías Com lábios Um dia Isaías falou Deus gritou para Isaías Falou Isaías Esse povo me ama Com lábio Mas o coração está longe Fala que me ama Aqui dentro Passa um pouquinho De tempo Já está fazendo Bezerro de ouro Fala que me ama Aqui quando vem O apeto Já está fazendo Murmuração Eu vou acabar O vento é para Jonas O vento é para profeta Fujão Mas todo mundo Mas todo mundo entra no vento Que está no barco Porque está tentando Ajudar Jonas O vento só para Quando Jonas sai É Deus que está dizendo Eu estou apertando um E quem entrar na minha frente Vai ser apertado junto O meu alvo é Jonas Mas quem tentar Dar uma comigo É o passo O vento soprar Urabacala Bacandaraba Cantalabia É Deus dizendo Faz a sua parte Deus é Pai Deus só vai dando corda Deus só vai dando corda Você acha que não tem Vale de burburinho Eu nasci dentro de igreja Tem gente que vem aqui Se comporta como crente Fala que é crente Tem vontade de pregar Tem vontade de cantar Ah menina é santa Daqui a pouco Vem os burburinho Fulana Pegou fulano Caiu com ciclano Caiu com o Bertano Caiu com não sei quem Caiu com não sei quem Por que que não cresce Na obra de Deus Porque Jezabel Pomba girata de lá fora Jezabel Aja aqui dentro Aí tem gente que vem Por que que na vida não cresce Por que que Deus está dizendo Porque eu lembro Da vez que você fez Bisergo de ouro Embaixo Porque eu lembro Da desobediência Sabe qual é o problema Não adianta pegar Pecados e pecado E botar debaixo do tapete Aquele que confessa E deixa perdoado Se não tiver confissão Se não tiver arrependimento Não tem salvação Não tem unção Não tem pé Levanta a mão Pra adorar por um minuto Só quem veio Pra adorar Que evangelha é esse Eu não analiso crente Ah o crente ali O irmão é crente espiritual Por que? Porque ele movimenta Fala em línguas Eu conheço a árvore É pelo fruto Eu conheço a árvore É pelo fruto João Batista Coloquei descer Nas águas Pode descer Só tem uma condição Que provai pra mim Fruto de arrependimento Quer nascer de novo Mostra que está arrependido Quando alguém fala Pastor Deus falou pra Moisés E voltou atrás Falou que eu vou matar O povo Moisés Convenceu Deus Não convenceu É porque existe Duas vontades de Deus A vontade permissiva E a vontade absoluta Se alguém quiser Se jogar de um prédio Pra cometer suicídio Deus permite-se ou não? Se ou não? Permite-se Não permite-se A pessoa não morre Se quebra Se arrebenta Mas não morre Mas desde o momento Que alguém consegue Fazer Cometer um suicídio E morrer Deus permitiu Só que era a vontade Absoluta de Deus Deus queria aquilo Se ou não? E o que é vontade permissiva? A vontade permissiva É ligada com o seu poder De livre-arbítrio O poder de escolha Você quer Deus não quer Mas Ele permite Porque você tem o poder De escolha Eis que puja de detir Duas portas Dois caminhos Da bênção Da maldição Escolhe qual você vai seguir Deus quer que você escolha qual? O caminho da Mas você pode escolher O caminho da maldição E Deus vai permitir Olha para o termo de Deus Tem gente que fala assim Não Eu estou me relacionando Com fulano Porque é da vontade de Deus Não entende esse trabalho Porque é da vontade de Deus A questão não é a vontade A questão é que vontade? Não, eu estou vivendo Porque eu estou debaixo Da vontade de Deus Eu estou dizendo Vontade de Deus Todo mundo vive Agora a questão é A vontade absoluta Ou a vontade permissiva? Pergunta até irmão Diga Que tipo de vontade você vive? A permissiva ou a absoluta? Ei Quando alguém aprende A dar desculpa Ele não quer fazer outra coisa Ele só vai saber A dar desculpa Tem pessoas que quebram a cara E jogam para Deus Escolheu errado E falam Foi da vontade de Deus Que eu tive que aprender Entrou onde não podia entrar E falam Não, deu ruim Porque Deus permitiu É porque Deus está dizendo É porque você só quer viver Na permissiva Eu estou convidando alguém Para a absoluta Porque quem viver A vontade absoluta A Bíblia diz A minha vontade É perfeita É boa A agradável A agradável Provérbio diz As bênçãos do Senhor Enriquece Não acrescenta dores Os meus caminhos São melhores do que os seus Os meus pensamentos São mais elevados Do que os seus Oh meu irmão É Deus dizendo Para de querer viver O que você pensa E passa a viver O que eu penso Para de viver O que você escolhe E bailou A sandaraba Cantalaya Ei Tem muita gente Que ora assim Eu quero trabalhar ali Fazer aquilo E calabarar de ilminar Tem gente que ora Eu quero me relacionar Com aquele ali Fulano de tal Chicano É por isso Que tem gente frustrada Porque a verdadeira oração É essa Pai Faz a tua vontade Na minha vida Jesus que me ensinou Jesus estava no Guedes aemani Suando sangue de angústia E está dizendo Pai Se possível for Afasta de mim Esse cálice Afasta de mim Essa missão Aborta meu Deus Essa missão Que foi me dada Essa é a minha vontade Mas deixa eu terminar a oração Todavia Porém Porquanto Seja feita A tua vontade Não a minha A tua vontade soberana Prevalece Deixa eu parar Que arrepiou A minha cabeça A planta Dos meus pés Eu acho que você Não entendeu Jesus O Filho de Deus O Messias O Perfeito O Raiz de Gesé O Emmanuel O Todo Poderoso Ele nos ensinou Se possível Se possível for Mas todavia Em outras palavras Senhor Eu quero Mas se a tua vontade É diferente da minha Faça a tua Aprenda a orar Senhor O meu sonho É trabalhar Com aquela função Esse é o meu sonho Porém Todavia Se o Senhor Se o Senhor projetou Algo maior Para mim Se o Senhor Tem um plano Diferente Para mim Eis-me aqui Pastor A minha vida Está de cabeça Para baixo A minha vida Está ruim O que eu faço? Deus está dizendo Deixa de viver A sua vida E passa a viver A minha vida Não vivo mais eu Cristo vive em mim Não sou mais eu Que mando Não sou mais eu Que escolho Não sou mais eu Que assino Que entro Que pego Que toco Não sou mais É Ele agora É Ele agora Sabe por que o diabo Fica revoltado? É quando Ele vem Com o papel Dizendo Assina E você vai dizer Pega o papel E fala Você me dá Alguns dias Por quê? Porque eu preciso orar Entra aqui Deixa a porta aberta Mas não vou entrar agora Deixa eu só fazer Uma oração Aqui primeiro Amando A rainha Esté Eu estou dizendo De rainha Esté Não existia Nenhuma mulher Naquela fortaleza De Sussan Que era mais autoritária Do que a rainha Esté Maior autoridade Que tem É o Jez Na terra A rainha Vai falar Para o povo Orem por mim Jejuem por mim Porque eu vou entrar Para conversar com o rei Se ela não fosse temente Ela não pedia nem oração E nem jejum Ela entrava e fazia do jeito dela Mas ela está dizendo Eu tenho um projeto Eu preciso conversar com ele Mas antes disso Eu preciso de oração Orem por mim Jejuem por mim Sabe qual o problema É que tem rainha Pedindo oração E jejum E tem escravos Que não sabem nem O que é oração Tem rainha Que está pedindo oração E jejum E tem gente Que nem cresceu E não sabe O que é orar E jejum Faz do teu jeito Depois que quebra a cara Chama a Deus Para resolver Por que as pessoas Não pedem conselho Antes de fazer o problema Quando vem o problema Vem trazer o pepino tudinho Ninguém fala Pastor Oi Eu posso fazer? Não Fala pastor O que? Finge agora Toquei agora Errei agora Por que que no processo Não fala? Para a guerra Para o combate Davi ora A Bíblia vai dizer Que os entraram Na cidade Estou sentindo Jesus aqui na terra Entraram na cidade Dos filisteus Na época Que Davi estava morando Que os inimigos O abraçou Para livrar ele Das mãos de Saul Preste atenção Quando Davi Estava na guerra Invadiram a cidade Colocaram fogo em Ziclag E a Bíblia vai dizer Que levaram A esposa de Davi Tudo cativa Tudo presa E Davi Para libertar E para recuperar Sua esposa Ele podia agir Na raiva Na ira No imediatismo Na ansiedade Falar Eu vou atrás Da minha esposa Sabe o que ele vai fazer? Ele vai consultar A Deus Perguntando ao profeta Posso ir? Alcançarei? E Deus vai dizer Pode ir atrás Porque certamente Vai alcançar Para a guerra Davi consulta a Deus Mas para cair com Betseba Ele não consulta Sabe qual o problema? É porque aquilo Que mostra A zona de perigo Você teme e ora Mas aquilo Que mostra prazer Tu não quer intimidade Ah, eu vou falar de novo Para ver se você entende Porque quando é guerra Espada E coloca a tua vida Em risco Você sabe o que é jejum E você sabe o que é oração Mas quando o diabo Traz pratos Que vão gerar prazeres Você não lembra nem de orar Ao ponto que vem Um profeta Para falar para Davi Porque Davi Até o profeta Natan Chegaram e não se arrependeu Ele pecou Botou o pecado Debaixo do tapete E ninguém viu Até que Deus chegou Para tirar a satisfação Só que Deus Só vai tirar a satisfação Depois que o bebê Está para nascer Olha para o teu irmão Diga Tem coisa que você fez Que Deus não falou nada E você acha Que está abafando Tem coisas que alguém fez Pega essa aqui por favor Amante o calabarau Assar Tem coisas que tem gente Aqui dentro Que fez Que está dizendo assim Ó O temor É um espírito Aí alguém pensa Meu Deus Eu não posso pecar Porque se eu pegar Deus vai me fulminar Só que a pessoa peca E não acontece nada Aí a pessoa Peca de novo Continua vindo Pro culto Ceia e tudo Canta louvor Ora Ninguém viu Ninguém sabe Ninguém Tu que pensa Que ninguém sabe Tem profeta Natan Que chegando Aí o profeta Chega para o rei Fala Rei Deixa eu te contar Uma história Tinha um homem pobre E um homem rico Um homem pobre Só tinha uma cordeirinha Um homem rico Era possuidor de várias ovelhas Um homem rico Matou um homem pobre Tirou só a cordeirinha dele Contou uma história Mais leve Porque usou o exemplo De ovelha De animal Quando Davi Escuta isso Porque o rei da época Fazia papel de juiz Se levantou irado E está dizendo Esse homem Que fez isso Merece morrer Aí o profeta Vai dizer Poxa bem Esse homem é você Matou o Ias O Eteu E está com a esposa dele Aí ele cai de joelho Pedindo misericórdia Engraçado Que quem estava No pecado Estava pedindo morte Para outro Que fez uma história Parecida com a dele Mas quando vem Um negócio para ele Quando a arma aponta Para ele Quando o dedo aponta Para ele E cai de joelho E pede misericórdia Esse é o nível De hipocrisia Que está vivendo Nessa geração É o povo Que pede morte Para os outros Estão merecendo morrer É o povo Que aponta o dedo E está dizendo O pecador E está dizendo Estou falando com ele Não, estou falando com você Para os outros É morte Para você Misericórdia Bem-aventurados Misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Só alcança Misericórdia De Deus Quem é misericordioso Cuidado Porque tem gente Que anda com o pente fino Na mão E quer destruir Todo mundo Ninguém para ele Presta Ela não é crente Olha como é que arruma Olha como é que se veste Olha lá a saia Olha lá a maneira Que está dentro do culto Ninguém é crente Para você Ninguém é santo Para você Cuidado Porque da mesma maneira Que você mede Você vai ser medido Não tem como tirar Um cisco do olho Do teu irmão Se do teu tem uma trave A balança de Jeová Vai chegar E cuidado Para não estar escrito Mememene Dequepo Assim Pensado Forte Na balança E foi achado E falta De como É meu far Que é de Levanta a mão Para adorar Bem-aventurados Misericordiosos Libera perdão Aprenda a ajudar Levanta Amireza Calabarabastia É Calabarabastia Moisés, oi Eu vou destruir esse povo Não senhor Eu morava em Cabo Frio Para me terminar Eu morava em Cabo Frio Quem conhece a região dos lagos aí? Lá tem a praia do Forte Lá no Forte Tem umas pedras que os rapazes ficavam pulando ali Na praia do Forte tem Lá o cantinho Todo mundo vai lá para conhecer Onde vinha as embarcações Lá atrás Tem pedras e pulava Todos os meus amigos iam para ali para pular O que aconteceu? Falei, mãe Meus amigos estão indo para a Praia do Forte Eu posso ir com eles Minha mãe é águia Eu falava que minha mãe Eu já revelava tudo para ela Falei, pedi para ir para a praia Minha mãe já olhou para mim e falou assim Ó, pode Só não pode ir para as pedras pular, viu? E eu não podia mentir Porque eu chegava em casa E tinha uma pergunta, irmão Que quebra qualquer tipo de crente Que eu chegava em casa E minha mãe me entrevistava Falando assim, ó Diante de Deus? Você não foi para a perda não, né, Léo? Falei, não Diante de Deus e tudo Quebrava Aí minha mãe falou Só não vai para o lado das pedras Eu falei, mãe Mas todo mundo pula Você não é todo mundo, Leonardo Falei, mãe Eu sei nadar Leonardo Não é não Sentindo o meu coração Para você não pular Falei, tudo você revela Porque minha mãe era assim Só que tudo estava certo Eu falava, eu falava A vida nem deu revelando Deus ficou provando a palavra dela Igual Elias, tá ligado? Não vai chover e não chove Aí eu falei, mãe Deixa eu pular Não, não, não é não Não é não, não é não Aí a gente como filho A gente sabe quebrar Os nossos pais É ou não é? A gente chora A gente faz carinha de triste Quantos filhos aqui Já tiraram dos pais Você não vai dormir Na casa do amiguinho Não é não Aí chora Faz não sei o quê Daqui a pouco vem o pai Só dessa vez, hein Nem é assim? Minha mãe falou Não é não Aí eu Então não vou mais não Vou passar vergonha Todo mundo pode pular Menos eu A todo lugar que eu vou Não pode, não pode Mãe, eu já sou adolescente Leonardo Não Aí a minha mãe ia pra cozinha Aí eu Mas mãe, poxa, o fulano vai estar lá comigo Ciclano vai estar lá comigo Aí deixa eu pular Se você ficar me perturbando Você vai ficar de castigo Aí fiquei quieto Aí o pessoal chegou Aí o pessoal chegou Vamos Aí eu Não vou não Aí minha mãe Para de ser bobo, garoto Vai Só não pula Eu falei, não vou não, mãe Aí a gente vem com aquela sabedoria Que não vem de Deus Aí tem gente que faz o quê? Pede o intercessor Fala pros amiguinhos Fala assim Pô, mano, pede lá minha mãe Aí sempre tem um que aceita, né Fala Pô, tia É tranquilão A pedra é baixinha A gente não pula da alta, não Tem duas lá A gente pula só da baixinha Daqui a pouco vem minha mãe Aí dá aquela liberação sem liberar Leonardo, você já não é mais criança E você faz o que você quiser Quer pular, pula Só não reclama depois Aí a gente sai naquele tom de ameaça Fala assim, ó Você praga, hein Aí os garotos que tá com você Fala assim, vambora Tia deixou, vambora Não fala mais não, vambora Fala Entrei no ônibus Vamo pra praia Chegou lá Todo mundo pulando Aí tava chegando a minha vez Aí eu olhava pra onda E ficava a minha mãe Tô lavando as minhas mãos Vou pular não Só que sempre tem um Que te coloca pilhão, não é? Ah, meu Tua mãe deixou Agora tu não vai pular? Eu vou na próxima Vai lá Se eu pular, tu pula Eu pulo E sempre tem um Que tá com medo Igual você Aí ele vai tentar Botar pilha Pra te encorajar Dizendo assim Eu pular, tu pula Aí eu Se tu pular, eu pulo Foi o garoto Pulou Pá Tá ele boiando Vai na pedra lá E eu em cima da pedra Aqui em cima da pedra E lá embaixo na água Pula Olhei pra baixo Minha mãe vem de novo Aí vem minhas mãos Contei até três Pulei Nisso que eu pulei Pra me subir Na pedra de novo Irmão As ondas estavam Me agitadas Que eu não estava conseguindo Só vinha minha mãe Na minha cabeça E eu tentando subir Me ajudaram Quando eu fui pegar Põe na pedra Eu pisei no oriço Enviado pela minha mãe Diante de Deus Pisei no oriço Que os espinhos do oriço Entrou tudo diagonal No meu pé Entrou tudo pro meu pé O espinho Eu senti a dor na hora ali Mas a gente está com sangue quente Eu não sei De quando eu saí Já vim mancando assim ó Detalhe Eu e meu amigo Medroso Que não ia pisou também E a gente vem nós dois Assim mancando Um olhando pro outro E está vendo pra caramba E eu falava Minha mãe vai me matar Paramos debaixo De um negócio Tem negócio de bombeiro Aqueles negócios Aquelas cabines Pra salvar a vida Chegamos lá Aí o cara pediu uma ajuda O cara vai pisou Olha isso Jogou uma agulha Desse tamanho Aí ó Falei e aí Tira Vem com a agulha Irmão Estava doendo Absurdo Você não tem noção Detalhe Eu tinha que pegar Onde voltar pra casa Só vi a minha mãe Na minha frente Falei Senhor Me dá livramento Mas eu já sabia Que eu ia ouvir Quando eu cheguei Mancando em casa Eu tentei até mancar menos né Pra mostrar que não está doendo tanto Aí o mãe Ela Hum Esse um já está esperando né Mãe Hum Então O problema não foi a pedra Mas na hora que eu fui subir Eu pisei no oriço Está tudo no meu pé Minha mãe Bem feito Eu te falei Mais tarde Deita Na cama Vem ela com a agulha Mexendo pra tirar Cada espinho que ficou lá dentro E eu com febre Aí eu Ai mas doeu Ela Pula de novo Ai mas doeu Escuta o que eu falo Pastor O que que tem a ver isso com a pregação Assim foi com Moisés Moisés Eu vou destruir o povo Porque eu estou vendo Que esse povo vai te destruir Esse povo vai impedir De você entrar na terra santa Deixa eu fazer o que eu quero E você está dizendo Não Faz o que eu quero Então tá Quando Moisés Não chega na terra prometida Que ele morre Eu imagino ele chegando no céu E a primeira reação de Deus É essa aqui ó Eu te falei Você não me escutou Olha pro teu irmão Diga assim ó Vai ficar até quando Batendo de frente Com a vontade de Deus A mãe está falando Não pula Não é porque ela é ruim É porque ela te ama E sabe do perigo Que pode correr Deus está dizendo Moisés Eu vou matar o povo Porque o povo Se não matar agora Eles vão querer te matar Então é Deus dizendo Deixa eu arrancar Quem tiver que arrancar Da tua vida Deixa eu afastar Quem tiver que afastar Da tua vida Nem todo mundo Que tu chama de amigo É teu amigo Tem gente que senta Na tua mesa Beste a tua bochecha E dá pra te entregar Por esses dias Por causa de moeda De prata Perebaraba Cheia Deus está mandando Eu dizer Pra alguém aqui ó Deixa eu fazer Deixa eu agir Deixa eu entrar Samuel Amava Saúl Mas Deus falou Até quando vai ter dó De Saúl Visto que eu rejeitei Não quero mais Que tu ande com ele Por quê? Porque é rejeitado Tem gente que a gente Gosta de estar perto Mas é rejeitado Ele está dizendo Não quero mais Juntou Sabe o que Deus está dizendo? Se afasta Daquele que tu sabe Que é pra se afastar Se afasta Daquela Que você sabe Que é pra se afastar Aí alguém está dizendo Pastor Mas é meu amigo É minha amiga Mas Deus está dizendo Mas não é meu E só anda comigo Quem está disposto A abrir mão Só anda comigo Quem está disposto De renunciar Eu chamei Abraão De amigo Sabe por quê? Porque Abraão Largou a parentela Saiu da tenda Foi pra onde Tem que ter disposição Termina agora Olha pro teu irmão Diga Vai ficar no comando Até quando? Ah Pede pra desligar O ar-condicionado Pra mim Por favor Eu queria que Eu queria que a pessoa Filma isso aqui Que eu queria que a pessoa Que fica na responsabilidade Do ar-condicionado Pra ver isso aqui Porque eu fico falando Mil e oitocentas vezes Que a pessoa Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Só que a pessoa Mede por ela mesmo Ela deve sentir um calor Que só ela liga pra ela Entendeu? Eu tô com calor Eu vou ficar aqui com o freio E um milhão de gente Igual o pinguim Pede pra desligar o ar-condicionado Abaixar Fazer qualquer coisa Por favor Viu? Mas é Farofa Tá falando Dez meses A mesma coisa Não gosto não Vamos lá Pra gente terminar Mão direita Pra cima Fala assim A partir de hoje Eu não mando Mais em nada Eu não sou dono Mais de nada Quem governa A minha vida É Jeová Não Vou falar de novo Quem é empresário Quem tem empresa Levanta a mão Quem é dono de empresa Levanta a mão Tu era Agora o dono é Jeová Ele vai te dar visões Ideias Vai administrar E você vai obedecer Quando alguém olhar Fala assim E aí Tem dono de empresa Tu fala Eu só administro Dono é ele A partir de hoje Tu não assina Mais nada Se papai não deixar Hoje você não entra E nem sai Se papai não deixar Porque a partir de hoje A partir de agora A partir desse culto de hoje Deus está ensinando Pra pessoas aqui Você não vai deixar De entrar em Canaã Por causa de ninguém Pois só eu sei Do amanhã Então vai ser Escute Aprenda uma coisa Por que é que os anjos Vê O que é que os anjos Vê Que os fazem se prostrar O que é que os anjos Vê E fazem cantar santo O que é que os anjos Vê Que os fazem se prostrar Que os fazem se prostrar O que é que os anjos Vê Que os fazem tanta ação Pergunta até irmão E diga assim E aí Moisés Vai deixar Deus fazer o que ele quer Ou vai se meter na frente Santo Tem mulher que está aqui dentro Tem mulher que está aqui dentro Que está se relacionando Com o homem casado Depois desse pecado Se apaixonou E está pedindo a Deus Para tentar fazer Trazer ele para a tua vida Toma vergonha da tua cara Toma um posicionamento Porque Deus está mandando Eu dizer para você hoje Não é a tua vontade É minha Santo Santo É Santo Santo Deus poderoso Santo O pecado está cegando Tantas pessoas Que tem pessoas Que estão surdas E cegas Tem pedido coisas Para Deus Que são abomináveis Servir a Deus É entender Que quem serve Ele sou eu Não é ele Que me serve Então Deus não faz Tem gente que fala Assim na internet Pastores e pregadores Tudo que eu peço Deus faz Toda minha vontade Deus realiza Deve ser um Deus Diferente do meu Que eu sirvo Porque o meu Deus Da Bíblia Ele não faz Toda a vontade Do pastor Leonardo E nem tudo o que eu quero É o pastor Leonardo Que tem que fazer Toda a vontade dele O que ele quer Tem gente que fala Da tua família Assim ó Não Tudo que eu peço Deus faz Que Deus é esse Mordomo Que Deus é esse Que serve Pastor Pastor Mas eu posso pedir Ele realizar Pode Como? Primeiro Se o meu povo Se chama pelo meu nome Se humilhar Porque quem se humilha Entende que não tem capacidade Para fazer Quem se humilha Entende que não merece Receber Quem se humilha Se coloca no posicionamento De vaso De barro Quem se humilha Chega na presença De Deus Ei Tem muito crente Dizendo assim ó Eu já vi testemunho De pessoas contando Dizendo Botei Deus na parede Tá pra nascer um capeta No inferno Tá pra nascer um homem Na terra Que tem braço E força Pra botar Deus na parede Ninguém Ninguém Tira dele O que ele não quer dar Ninguém Ninguém Até Até O que Ele A mulher do fruto de sangue Tocou na orla de Jesus E ele falou Alguém Tocou em mim Diferente Saiu virtude Aí alguém fala Ela roubou o milagre Roubou nada Por quê? Porque Jesus passou ali Por causa dela E falam Não passou ali Por causa de Jairo Ele gastou mais tempo Falando com ela Do que ressuscitando a menina Porque entenda Que Jesus só passou ali Pra curar ela Por quê pastor? Porque ela tava presa Dentro de um local Porque quando a mulher Ficava no período De menstruação Era considerada Imunda E ela tinha que sair De quilômetros De distância Da própria cidade Da própria família E não podia ter contato Se Jesus não passa ali Ela não pode sair Dali pra lugar nenhum A Bíblia vai dizer Que ela tinha uma doença De doze anos Quantos anos? Segura aí Que tu vai ouvir uma coisa Que tu nunca ouviu Nenhum pregador pregar Quantos anos? Então há doze anos Ela sofria de uma enfermidade A filha de Jairo morreu E quem vai buscar Jesus Pra ir na casa dele É Jairo Só que a filha de Jairo Que tá doente E depois morre Ela tinha quantos anos? Doze anos E quantos anos E quantos anos Tinha mulher de doença? Calma aí Tu não entendeu não? Doze, doze Quando nasce O problema Na vida dessa mulher O problema Tá nascendo Na vida dela Enquanto na casa de Jairo Tá nascendo A criança Que vai ser usada Como solução Pra Jesus passar ali E curar ela Ou seja Nenhum problema Nasce na minha vida Se do lado Não nascer a solução Jesus trata A morte da menina Como o sono Tá dizendo Não temas A menina não tá morta A menina só dorme Ele é poderoso Mão direita Fala assim comigo Repita uma oração Comigo Só quem tem coragem De orar Diga Paizinho Tá fraco Diga Papai Cansei De viver Do jeito Que eu tô vivendo Cansei De fazer as coisas Do meu jeito Do meu querer Não quero mais A partir de hoje Eu não resolvo mais Na força do meu braço Na minha inteligência Nos meus conhecimentos A partir de agora Eu me posiciono Como servo Como serva E o Senhor Tem total liberdade Pra mandar Pra fazer O que lhe agrada Ainda que eu não entenda Ainda que eu sofra No momento Ainda que eu chore No momento Ainda que doa No momento Eu entendo Que o teu agir É maior do que o meu E o que eu não entendo Hoje Amanhã Eu vou te glorificar Eu vou te adorar Não vivo mais eu É Cristo Que vive em mim A partir de hoje A partir de hoje A minha história Não é escrita Pelas minhas mãos É escrita Pelo dedo de Deus Eu não vou ser O que eu quero ser Eu vou ser O que o Senhor Quer que eu seja Eu não vou ter O que eu quero ter Eu vou ter O que o Senhor Projetou pra me ter Eu vou fazer aquilo Reva, aplaçar Ura, barra, saio Campa, faca Lavar a sâmbria E os fazes se gostar O que é que os anjos veem Os fazes cantar santo Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui Que nunca recebeu Uma revelação minha Eu nunca revelei pra você Fica de pé Só que nunca foi revelado Deus vai dar experiências Agora Isso Escute Que se abre aos céus E o teu reino vem E tendo Jesus fome Quarenta dias de jejum do deserto Aparece o diabo Satanás O cão O que tu quiser Dizendo tá com fome, né? Transforma essa pedra em pão Eu sei que tu gosta de pão Pensa em alguém que gostava de pão Jesus 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 multiplicou pães e peixes Duas vezes Jesus falou Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Jesus ressuscitou E levou pão Pra colocar numa fogueira Quando Pedro tinha Negado Jesus E falou Pedro, tu me amas Três vezes Ele falou Traz o peixe Porque pão eu trouxe Ressurreto Da onde veio o pão Não sei Mas veio pão Elias fala Me mata Aí aparece o anjo Dizendo Trouxe pão e água Come bem Porque a caminhada é longa Os discípulos de Emmaus Estavam chorando Dizendo Pensamos que era ele Mas não era Jesus aparece É convidado Pra ficar na casa Senta na mesa Jesus não falou Que era ele Sabe como é que vão descobrir Que era ele? Quando? Quando ele pega o pão E reparte No partir do pão Falou É ele Aí ele sumiu Ah, você não está entendendo não Hoje nós estamos Na mesa da ceia E na mesa da ceia Tem pão Porque eu recebi Do Senhor Que também vos ensinei Que na noite Que foi traído Pegou o que? Tomou o pão E tendo partido Deu graça Dizendo Esse é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Tem pão Amanás Se comendo é Flaia Eu estou sentindo Deus Aqui Olha quantos versículos Eu estou dando Só sobre Pão Aí o diabo Falou assim Rodrigo Eu sei que tu gosta De pão Está com fome? Transforma essa pedra Em outras palavras Jesus está dizendo Com fome eu estou Eu me amarro No pãozinho mesmo E eu estou com vontade De comer Mas eu não posso Por quê? Porque não é só do pão Que vive o homem Mas se de todas as palavras Que saem da boca de Deus Sabe que Jesus está ensinando Para o diabo ali Está dizendo Diabo Está tentando pegar A pessoa errada Sabe por quê? Porque eu não sou levado Pelas minhas vontades Eu não sou levado Pelos meus desejos Pelos meus anseios Servir a Deus É renunciar O que eu quero Eu quero Mas não posso Dá vontade Mas não toco Dá vontade Salabarauá Ei Olhe pra mim Olhe pra mim Olhe pra mim Você quer que eu dou Uma de santinho pra você? Eu prefiro ser o que eu sou E falar quem eu sou Porque só cresce Quem é de verdade Do que esses pastores Que se escondem Onde é tarde Tendo engravado E quando tu descobre Áudio Voto É um escândalo Que só Por que que é escândalo? Porque ninguém espera De alguém que falava Que era tão santinho Podridão Atrás de podridão E pastor Quem você é de verdade Quem eu sou de verdade É alguém que está dizendo Pra você Quando você se converte Os hormônios não se convertem Pensa que agora Que eu sou pastor Que eu sou servo de Deus A minha vida toda Eu não tenho vontades Não Tenho muitas vontades Então o que que faz você Diferente pro mundo O ímpio Toda proposta Que o diabo traz Ele pega Ele cai Só que quem tem promessa Não troca promessa Por proposta Ser cheio do Espírito Santo Não é passar o culto inteiro Rodando Ser cheio do Espírito Santo É o diabo trazer o prato preferido Dizendo Come E você vai dizer Não posso Não vou Não devo Não dá Não levar A passar Que é agradar A Deus Que é agradar A Deus Não é ficar Dormindo Acampado No monte Não é passar Vigília De vigília Que é agradar A Deus É quando o diabo Trazer a proposta Que vai mexer Com teus olhos Tua carne Vai tremer Tudo que está dentro de você Vai dizer Eu quero Eu vou Meu Deus Sabe o que é agradar A Deus Para me orar Por você Porque Deus Vai dar experiência Para o povo Eu vou fazer duas orações Primeiro Primeiro a oração Da revelação Manificar de pé Todas as pessoas Que eu não entendo Que é revelação A segunda oração Eu vou mandar Todo mundo Ficar de pé Não agora Mas daqui a pouco Por que? Porque os obreiros Vão vir aqui Vão estar liberados Para entregar Tudo que Deus mandar Mas escuta Que eu vou falar Escuta Que eu vou falar Eu estou sentindo Deus aqui De uma forma Poderosa Você quer ver O que que agrada A Deus? Fala ou não falo? É a mulher De Potifar Que não é feia É linda Porque é casada Com alguém Que tem autoridade Dentro do Egito E vai dizer assim Ó José Não tem câmera Os funcionários Foram embora Meu marido Não está em casa Só está Eu e tu José Depois casa Depois que José Sai dali Que ele vai virar Governador Ele vai casar E ele vai ter Dois filhos Manassés e Efraim Significa que José Depois vai ter Uma vida ativa E naquele momento Ali José não corre Dela José corre Dela Por que? Irmão Quando um não quer Dois não briga Eu nunca vi Um homem Ir lá Na polícia Fazer boletim Que foi estrupado Por uma mulher Vim fazer um B.O. Aqui Estrupo Estrupou quem? Não Estrupado Uma mulher me estrupou Existe isso? Se ele não ficar Excitado Não tem relação E se ele está excitado É porque ele está com vontade Ele corre dele A mulher cerca Fala assim Está tudo perfeito O plano está perfeito A casa está vazia Ninguém vai ver José está dizendo Ninguém na terra A mulher Aleluia 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 Vou falar de novo José Vem que ninguém sabe Deita que ninguém vai saber Eu guardo o segredo Porque se eu contar Vou me prejudicar José está dizendo Olha só Ninguém vai saber aqui Mas tem um que tem olhos Como chama de fogo Que não pisca Não dorme Não toscende Já está aqui E eu não posso errar E eu não posso errar com ele Tem gente que vai quebrar a cara Por quê? Porque tem mulheres lindas Homens lindos Que vão vir todos se querendo Dizendo Ninguém resiste ao meu charme Vem Deita comigo E tu vai dizer Eu vou ser o primeiro Porque eu não quero Porque vale mais Para a minha presença De Deus Do que o ouro Do que a prata Do que a água Do que o pão Vale mais a presença Vale mais a presença Vale mais a presença Levanta 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 Chegaram pra mim Falaram Pastor O senhor está quase indo Para um milhão De seguidores no Instagram Mais de cem mil No Youtube Mais de um milhão Na página da igreja Quase um milhão no Facebook Se o senhor vinha candidato a qualquer coisa de prefeitura Você pode pegar aí o dinheiro que você conseguir lá Tu faz as obras do tempo, eu estou dizendo Não Por quê? Porque Deus me chamou para ser profeta Não político Nada conta com os que são Mas eu sei quem eu sou O que Deus me chamou O que Deus me vocacionou Alabará o assaio de hominá Entendeu não? Ele pode aparecer com o pão Ele pode te levar para o alto pináculo Deixa eu falar uma coisa Eu prefiro estar lá embaixo no deserto com Deus Do que no pináculo com o diabo Eu prefiro estar lá embaixo no deserto com o pai Eu prefiro estar lá embaixo no deserto com Deus Do que lá em cima Do lado de Satan Deus vai e levanta Pessoas hoje aqui Cheio de autoridade Trago o diabo Outra 사례 Sete Pessoas hoje aqui Sem mim Eu vou contar até três Eu vou contar até três E você vai dar um grito Não vivo mais eu Cristo vive em mim Não vivo mais eu Cristo vive em mim Se prepara porque esse lugar vai ficar pequeno Para a glória de Deus Todo mundo de pé Todo mundo agora de pé primeiro Eu vou contar até três E você vai falar Não vivo mais eu Cristo vive em mim Está preparado? Você vai falar na altura do teu milagre Na altura da tua vitória Tem demônios gritando que estão desesperados Eu estou ouvindo o barulho de espadas Se batendo uma em outra Barulho de ferro com ferro Tem demônios que estão gritando agora Que perderam Porque tem pessoas que estão saindo Do lamaçal do pecado Tem correntes e cadeias Que estão sendo quebradas Escuta aí Satanás Escuta Toma o inferno O recado da igreja Santa que Deus levantou De um povo escolhido e temente Eu conto Um Nunca mais serás prisioneiros do diabo Eu conto dois Dá para vir uma unção tão poderosa em ti Por causa da amizade Da aliança que Deus tem contigo Moisés Eu conto dois e meio Chegou um avivamento Para tua casa Para o teu bairro Para a tua cidade Dois e cinquenta e nove Esse avivamento Começa por você Por que? Dez Não vivo mais eu Cristo vive Não vivo É seu bem